Olá, bom dia. O presidente Michel Temer abre daqui a pouco a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. O presidente Michel Temer chegou agora há pouco na sede da ONU. Antes de abrir os debates, ele tem encontro com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Como é tradição, há quase 70 anos, o Brasil é o primeiro país a se pronunciar no evento, que reúne os chefes dos 193 Estados-membros da Organização das Nações Unidas. Segundo o presidente, o Brasil vai reforçar o compromisso com o desenvolvimento sustentável, com o Acordo de Paris e com a preservação do meio ambiente. O presidente também deve levar ao plenário da ONU valores fundamentais da sociedade brasileira, como a democracia e os direitos humanos. Além de participar da Assembleia Geral da ONU, o presidente Michel Temer terá uma série de encontros até quarta-feira em Nova Iorque. Ele deve se reunir com líderes dos países de língua portuguesa, Palestina, Egito, Guiana, Irã e Israel. Temer terá ainda encontro com investidores estrangeiros e vai assinar o tratado da ONU sobre a proibição de armas nucleares. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho